E na tarde de sábado, um grupo de pessoas realizou uma passeata pelas ruas do centro de Orofino, portando faixas e cartazes, pedindo justiça na apuração da morte de Eloane Maria Palma, de 9 anos de idade, vítima do acidente ocorrido na MG 459, em 9 de agosto. A Polícia Civil de Monticeão abriu um inquérito para apurar o caso. O acidente envolveu três veículos, sendo que dois estariam participando de um racha. O veículo onde a criança estava em companhia da família acabou sendo atingido na traseira, perdeu o controle e caiu no abismo. Por onde a família da criança passava, recebia manifestações de solidariedade. Na rua Guarda Amor Lustosa, onde houve uma parada, a mãe de Eloane Zipora Maria Gonçalves, de 38 anos de idade, fez um desabafo sobre a grande perda para toda a família. A gente pediu essa manifestação porque a gente tem que aprender que nesse Brasil da gente, o costume é o dinheiro vencer o amor. A gente não pode deixar desse jeito. Eu não sou a única mãe sofrendo pela perda da minha filha, como eu deve ter muitas por aí. Quando acontece coisa com os filhos da gente e a gente não pode proteger, a gente se sente incapaz de proteger um filho da gente. A gente, graças a Deus, está recebendo muito carinho, muita oração, muita atenção. E não é todo mundo que tem isso. Tem muitos casos que acontecem que fica impune, entendeu? Que fica esquecido. A gente tem que proteger nossas crianças. Deus colocou ela para nós proteger. Ele acha que a gente é capaz de proteger nossas crianças. Eu fiz de tudo para proteger a minha. Eu fiz de tudo para proteger a minha filha. Veio um monstro, um monstro, e tirou a vida da nossa família porque ele não levou só a vidinha dela. Ele levou a nossa vida junto com ele. Ele abalou uma família, ele abalou uma cidade, ele abalou a sociedade onde as crianças ficam à mercê de pessoas brutais, de monstros, de pessoas que estão acostumadas. Que o dinheiro compra tudo. O dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não é tudo. Eu quero justiça. Justiça. E não só para a minha filha. Justiça. 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 Eu quero só dizer. O nosso coração está sangrando. Ele está moído. Ele deixou a minha filha impossibilitada. Na cadeira de rota, se Deus quiser, daqui uns dias ela vai se recuperar. Ele deixou a minha irmã com as pernas quebradas. Ele deixou a minha família destruída. Então, não foi só uma vida que ele tirou. Ele tirou a nossa vida. A nossa vida. Da nossa família. Então, vamos aprender, gente. Vamos nos unir. Porque a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem amor. A gente tem Deus. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Eu demorei para entender. Eu fiquei me perguntando por que Deus fez isso comigo. Mas não foi Deus. Foi o demônio passando naquela hora para alastrar com a minha família. Só que da justiça de Deus, ele não vai fugir. E assim como está acontecendo com a gente, pode acontecer com a família de qualquer um. Então, vamos nos apoiar. E quando a gente souber de qualquer violência contra qualquer criança, vamos nos unir. E vamos pedir justiça. Vamos pedir para que não fique impune. A minha filha não é a primeira. E, infelizmente, não vai ser a última. Tem que ter justiça para nós. Para nós todos. Não é só para mim. É para nós. Vamos proteger nossas crianças, nossos idosos e nossos animais. Porque são três fases que não tem defesa. Eles não conseguem se defender. Entendeu? Então, a nossa parte, nós estamos começando a fazer. Mas não vamos parar por aqui. Pelo amor de Deus, vamos defender nossas crianças. Quando a gente souber de qualquer coisa, vamos denunciar. Vamos fazer manifestação. Vamos fazer o que for preciso para defender as crianças que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. Vamos fazer tudo pelas crianças, porque elas são a razão do nosso viver. Quem é mãe sabe o que nós estamos passando. Quem é pai também. Porque a gente deu todo o amor que a gente podia dar para a nossa filha. A única coisa que eu posso pedir é justiça. É ele atrás das grades. Só isso. Até o momento, não houve nenhum posicionamento público dos demais envolvidos no acidente.